Olá, pessoal! Continuando o nosso estudo, quero trabalhar com vocês uma aplicação bem interessante da lei dos estados correspondentes, que é uma maneira de a gente comparar o desempenho de diferentes equações de estados dos gases. Então a gente já andou estudando várias equações de estados, vários modelos para gases não ideais, e fica sempre aquela dúvida, até que ponto uma equação dessas é boa ou não é boa, funciona super bem, funciona meia boca, funciona mal, ou em que circunstâncias. Bom, uma maneira de a gente desenvolver esse tipo de teste, né, seria se você fosse estudar os dados experimentais de dezenas, centenas de gases e aplicar em cada uma delas todo um estudo super aprofundado de como é que funciona em cada temperatura, em cada pressão, em cada situação, em cada substância. Só que obviamente, né, isso acaba sendo inviável para humanamente, né, fica muito difícil de visualizar toda essa informação. Agora, como existe a famosa lei dos estados correspondentes, você consegue, né, reduzir o comportamento dos diferentes gases colocando em variáveis reduzidas a curvas que são bastante, né, semelhantes umas com as outras, certo? Então, diferentes gases, eles têm basicamente o mesmo comportamento se você estiver olhando para um diagrama em variáveis reduzidas. Aqui você tem, então, o fator de compressibilidade Z em função da pressão reduzida, certo? E essas curvas são isotermas em diferentes temperaturas reduzidas. Então, o segredo é esse, você vai considerar curvas que nem essas aqui. E aí você não precisa, né, estudar dezenas, centenas de gases diferentes. Basta ver o quão bem o teu modelo se encaixa nessas curvas aqui. Esse estudo, né, precisa, né, pressupõe que você consiga deixar a tua equação de estado em variáveis reduzidas, certo? Um exemplo, Van der Waals, aqui você vê que tem a constante A e tem a constante B, certo? Que são características de cada gás. Você teria que mexer matematicamente nessa equação para transformar ela em uma equação em variáveis reduzidas. Que, no caso, se você fizer, você vai encontrar esse resultado aqui, certo? Então, você percebe que a pressão reduzida, π, ela é calculada a partir da temperatura reduzida θ e do volume reduzido φ. Então, como que você transforma a Van der Waals original na forma em variáveis reduzidas? Vamos deixar isso para um outro momento, certo? É uma dedução com algumas etapas aí na matemática. Não é nada super difícil. Você pegaria aqui um diagrama de pressão em função do volume molar na temperatura crítica. Você lembra que tem aqui um ponto de inflexão. E basta equacionar matematicamente as características desse ponto de inflexão. Você cai em umas equações, começa a desenvolver e acaba chegando aqui. Mas não é o nosso objetivo para hoje, certo? O que eu quero salientar? Você observa que nessa equação os termos A e B, que eram característicos de cada gás, evaporaram. Não tem mais termos característicos de cada gás. Tem constantes, o número 3, o número 8, o menos 1 aqui. Tem alguns números, mas eles não são característicos de cada gás, certo? Se eu trocasse de metano para hidrogênio, para argônio, para oxigênio, que continua sendo a mesma equação em variáveis reduzidas. O que isso significa? Quer dizer que dentro do modelo de Van der Waals, os gases obedecem. Os gases obedecem à lei dos estados correspondentes, certo? Então, vamos ver o que acontece. Teve um trabalho bem interessante, em que essa comparação foi feita. Apareceu nesse artigo aqui, de 71. Os autores fizeram as comparações com algumas equações de estado e depois, num livro, eles aumentaram o trabalho e fizeram comparações com um número um pouquinho maior de equações. Vamos ver os resultados deles. No Van der Waals, vocês têm isso aqui. As linhas tracejadas, essas linhas pontilhadinhas aqui, representam os dados experimentais, certo? Aquele diagrama lá que os gases realmente seguem. E essas linhas contínuas são o que o modelo de Van der Waals está nos dando. Então, observa aqui, na temperatura reduzida igual a 2, até que estão bem próximos, as duas curvas até que estão bem próximas. Mas, o que você vê aqui na 1,5? Olha só, a temperatura reduzida igual a 1,5 já está um pouquinho mais distante. 1,3, não está perfeito e encaixa aqui no início e depois parece que as curvas disparam em direções diferentes. No ponto crítico, temperatura crítica igual a 1, você desce aqui até aqui e vai super bem. Chegou o ponto crítico, ele está mais ou menos por aqui. Depois, a curva do modelo de Van der Waals dispara, crescendo, muito antes do que deveria, certo? Deveria descer até aqui embaixo e daí subir. Então, parece que essa região de pressões mais altas, ela não está sendo tão bem descrita assim pelo Van der Waals. Mas, igual, é um modelo muito melhor do que apenas o gás ideal. Outra equação que nós estudamos anteriormente, e que os autores avaliaram, é a equação de Eterite. Olha só, só tem praticamente uma isoterma que funciona realmente bem nessa equação, que é a isoterma da temperatura crítica. Se vocês olharem aqui, a temperatura reduzida a 1,0, essa isoterma coincide bem. Agora, as outras, elas são meio malucas. Olha só, essa na temperatura reduzida igual a 2, ela vem descendo, 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 quando ela deveria ficar aqui por cima. A 1,5, ela desce por aqui, quando ela deveria estar aqui em cima, certo? Então, realmente, o Geterite funciona bem só na vizinhança da temperatura crítica, na vizinhança imediata aqui da temperatura crítica. Outra equação, que é bem interessante, a gente usa bastante a Redbleach Q1. E observa que é um ótimo ajuste. Na temperatura reduzida igual a 2, nem se percebe a diferença. Em 1,5, quase não se percebe a diferença. Em 1,3, é que se percebe, mas é pouca coisa. E mesmo aqui, nas temperaturas mais baixas, até a temperatura igual a 1, temperatura reduzida igual a 1, até que não é perfeito, mas é bastante passável, e é bastante bom, certo? Então, a Redbleach Q1, sem dúvida, dessas que a gente viu até agora, foi uma das melhores, foi a melhor. Mais uma equação que é bem conhecida, é a Penn-Robinson. Mas aí, a gente tem que lembrar, né, que Penn-Robinson tinha o termo atrativo A e o termo repulsivo B, e esse termo atrativo A, ele era uma função, ele não era uma constante, certo? E aí, vai alguns parâmetros aqui, e é por isso que ele tem que ser traçado o gráfico separadamente para cada gás. Então, os autores, eles chegaram a traçar quatro gases ali na referência que eu deixei. Eu vou mostrar aqui apenas duas, tá? Hidrogênio e metano, que envolve aqui o fator acêntrico. Eu não vou discutir o que é o fator acêntrico nesse momento com vocês, tá? É apenas um dos parâmetros que entra na equação para compor o termo atrativo A. Enfim, o que vocês observam? Para o hidrogênio, olha só, parece que a isoterma na temperatura reduzida igual a 2, ela não está indo muito bem, né? Parece que está indo ladeira abaixo, dentro do modelo, quando deveria ir aqui mais pela horizontal. A de 1,5, também está bem séria a discrepância. Agora, aqui a de 1, temperatura igual a 1, ela tem que estar funcionando super bem, certo? Na temperatura crítica, né, está indo bem. Aqui ela dispara com a inclinação errada, percebe? Ela teria que ser um pouquinho mais inclinada na parte de altas pressões, quando ela dá aquela rampa de crescimento aqui no valor de Z. Mas, ok. O que acontece com o metano? É, com o metano parece que o nosso ajuste é bem melhor. Na temperatura igual a 2, né, você tem um ajuste muito bonito aqui, muito bom. 1,5, ele não é tão bom, mas ainda é bem passável. 1,3, na parte inicial ele é muito bom, só que depois, em pressões altas, ele já começa a não dar tão certo. 1,2, 1,1 e 1, diria o mesmo comentário, certo? Ele está super bem ajustado até pressões, assim, não muito altas. Em pressões muito altas, ela dispara na direção errada, na inclinação errada, aparentemente. Mas, ah, é uma equação muito útil, né, mas até, talvez, pressão reduzida igual a 2, ou pressão reduzida igual a 3. Aqui vocês podem ter uma ideia, certo? Uma equação que a gente não estudou nas aulas anteriores, mas que os autores discutem, e é bem legal, é a Bertelot modificada. Dá uma olhada, opa, mas como assim? É um monte de linhas retas? É, é um monte de linhas retas. Isso, ela foi criada pensando, né, em ser usada só na região de pressões mais moderadas, só nessa região aqui mais inicial. Não onde começam a fazer essa curva ascendente das linhas pontilhadas, certo? Então, seria mais para a parte inicial aqui do diagrama. E se vocês veem que é uma linha reta, vocês podem perceber, né, que tipo de função é essa. Que tipo de função dá uma linha reta? Seria y igual a, nesse caso, 1 mais p vezes x, certo? Alguma coisa assim. Por que parte aqui do 1? No entanto, claro, é a pressão reduzida, eu poderia escrever π, e aqui eu escrevo z, porque é o fator de compressibilidade que está sendo colocado no eixo y. Você está enxergando que isso aqui é o estilo da virial, certo? Aqui a pressão reduzida, eu posso colocar em termos da pressão pela pressão crítica, certo? E daí o denominador pressão crítica vai ser absorvido aqui, em outras palavras. Eu escreveria assim, z igual a 1 mais b vezes a pressão. Claro, é uma virial truncada até esse termo aqui, não pega os termos superiores. mas o segredo, a grande vantagem do Bertelot é que esse coeficiente b ele é definido é definido em termos de temperatura crítica e pressão crítica, tá bom? então isso é o que ocorre nessa equação de Bertelot, certo? Então tá, a gente vai dar uma olhada nessa equação com mais detalhes depois num vídeo só sobre ela e as variações em volta dela, tá bom? Então tá, qualquer dúvida aí, comentário, entre em contato aí e vamos conversar. Abraço. e aí so